Depois de uma discussão na Assembleia Legislativa do Piauí em Teresina, soldados, cabos, sargentos e oficiais da Polícia Militar decidiram adiar para a próxima sexta-feira a decisão sobre a greve geral. A categoria está discutindo com os policiais civis, fazendários e médicos para uma paralisação conjunta. Diretor financeiro da Associação de Cabos e Soldados em Teresina e representante da categoria em Parnaíba, o cabo Agnaldo participou de uma reunião na capital que decidiu sobre as futuras ações do movimento. Decidimos o seguinte, que na próxima sexta-feira iremos fazer uma manifestação e se o governador não voltar atrás, a categoria vai cruzar os braços. Eu, o nosso presidente, os representantes do interior, de antemão, deixa bem claro que se depender da gente, a gente para. Vamos para os quartéis, porque não há condição de trabalhar desta forma, sem aumento salarial. A lei diz que nós estamos proibidos de fazer greve, mas nós iremos fazer uma paralisação. Convoco todos para a Assembleia Geral terça-feira discutirmos e apoiar o que irá ser decidido em Teresina. Se for para paralisar, nós paralisaremos. A situação pode se agravar. Pelo acordo firmado com o governo no ano passado, professores, policiais civis, bombeiros, fazendários e médicos teriam aumento integral já neste mês. Mas alegrando a crise econômica mundial, o governo estadual alterou o calendário, concedendo o aumento de forma escalonada aos servidores públicos. Isso poderá desencadear uma paralisação geral por parte de algumas categorias que servem o Estado. O escalonamento no reajuste dos funcionários vai atingir 45 mil servidores, o que representa mais da metade da folha de pagamento do Estado.